Diretamente é, restante Love Pack Querendo ou não, nós é breque de giroflex, nós pesadão Dobo na visão, pra fora dá peito os cordão O bobo no pulso tá valendo seis barão Se a grana for bala eu tenho a munição, olho na vão Consólida, vê lá tá repleto de flor Teto, panorâmica, reganhado Tocas que não amem, brincar de amor Com duas no banco de trás e uma do meu lado Rolê aleatório com a bandida na favela Dry ice, back, descante, fuma tudo, eu e ela Mas se controla, bebê, só não gela Se cê tromba de frente com a blazona na tua etra E gosto do carro, documento e habilitação Desce com a mão pra cima e entrelaça os dedos Mó baculejo na vela, eu fiquei boladão Tava limpinha, tinha mandado lavar mais cedo E aí, gordinho, joga limpo, faz o que da vida Mó cara de bandido, já fez o mapa o crime E tá feroz, ele tá boladão com nóis Tá perguntando sobre nóis, vou te falar, doutor, se ligue Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Camada na pegada dos menor feroz Quem que é nóis? Check da favela, nóis só gosta do maciço Põe elas na porta pra essa puta abrir um sorriso Conta a rende a pica em paraíso suíço Pergunta pra ela se ela gosta de bandido Duzentos canopos, gordinho foi parado Sempre que o Bento já ainda desabilitado Quando entrei na linha tinha acendido um baseado Tava com uma mamãe degustando um destilado Avisa qualquer pita se precisar do gravado Quando for liberado dá uma passada aqui em casa Cheio de buceta e gozando de gagalhada Sossegado, pique-shake, só tu tá verificada Quem que é nóis? Os mano que toma o malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Camada na pegada dos menor feroz Quem que é nóis? Joga na cara dos cara que fala Não é da minha laia, se morre, se paga e nunca fez nada Nunca viveu na revoada Tô com os melhores que já entendem da parada Chove as melhores, tem natural siniconada É festa, revoada só com as que não presta Que fala que ama, mas não gera Se apegar nas que se apega na moeda Amor pra lá, aqui é só cor e muita festa Elegança, é luxo Hoje eu tô andando cheiroso com o kit da moda Roletando tudo, quer viver meu mundo Vai ter que aturar revoada com o meu mano Pai no pedido da bruno Que assombra a madruga de motor veloz Que encantam as princesas apenas soltando a voz No final da madruga vai procura nóis Quer sujar de glóis? Tá indignado com a forma que nóis só gato Conta no alto, meu paypal tá cheio de dólar Louisville e Dior é marca de bacana Nóis batalhou sem dó pra tá Devolver a branca Fumando pac, ouvindo Tupac Vou dar seu sistema, viva a sabotagem Na ideia foi sucesso, brisou no papo do Drake Tá fugindo de perra, tá com bandido de verdade Mó cara de modelo tá cursando medicina Tem até um dinheiro, mas se amarra nas minhas rimas Ela aprova a pegada, tá querendo o QBQ Toda madrugada ela dá ouça vindo Quem que é nóis? Os mano que leva o malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Camada na pegada, tô menos feroz Não deixa na voz É meia noite, elas posam no Rolex Os quilates no ouro, reflete no Giroflex Me perguntaram se era sócio da Farpete Paquei tanto dinheiro aí dentro dessa bag Fumando um bag, bem na hora do enquadro Cuscando aí, embaçando pra poder ser liberado Tubarão ligando na linha desesperado Falando que o GP tá encostando aí no rap Verificada, deu uma desbaratinada Pegou no telefone, iludiu logo o sargento Mal ele sabe que a novinha tá treinada Muito mais que preparada e ela é o nosso fechamento A rua é nóis e na fuga eu tô veloz Acelerando a rua é o carro, o chefe na voz Não enquadro nada, consul de nóis passa como boy O hoje lá no beat agora os moleque destrói Quem que é nóis? Os mano que toma os malote dos playboy Que busca as gostosas só de motor veloz Camada na pegada, tô menos feroz Quem que é nóis? Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Camada na pegada dos menor feroz Quem que é nóis?